Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Nova Zelândia comprometeu-se a apoiar a Unicef com 400 mil dólares para responder a situações de emergência em curso em Timor-Leste. O financiamento da Nova Zelândia permitirá ao Fundo fornecer matérias educativas e de hiziene para crianças em quarentena obrigatória devido à Covid-19. Pretende também apoiar crianças em locais de acolhimento onde a imposição de regras sanitárias teve como consequência a restrição à educação. A doação será também utilizada na resposta às inundações, incluindo o apoio a espaços amigos das crianças e apoio psicossocial. Além daquele apoio, a Nova Zelândia forneceu a Timor em colaboração com a Unicef e com o Ministério da Proteção Civil timorense, foram distribuídos alimentos e bens de primeiras necessidades às pessoas mais necessitadas. Timor-Leste foi atingido entre os dias 29 de março e 4 de abril pelo ciclone Cerosa, que causou inundações e deslizamentos de terras, sobretudo em Dili e nas zonas baixas circundantes. Provocou pelo menos 36 mortos e uma dezena de desaparecidos. Chuvas torrenciais e ventos causaram cheias repentinas históricas que danificaram casas, terrenos agrícolas e infraestruturas críticas em oito municípios. Em Angola, os habitantes de Luanda enfrentam as consequências das oito horas de intensa chuva que caiu na segunda-feira. As cheias provocaram um rastro de destruição, com mortes, casas submersas, ruas alagadas e amontoados de lixo. O sambizanga aqui está péssimo, meu filho, péssimo mesmo. Porque em minha casa mesmo entrou muita água e ele me estragou quase tudo. Mas, epá, é obra da natureza, não posso dizer nada, é obra da natureza. Vamos aceitar tudo que Deus enviar. É isso, meu filho. Eu só quero que façam só alguma coisa, o nosso governo, façam mais qualquer coisa. Conforme nos mandou aqui aquela máquina de vir puxar água, manda mais outra vez, porque aqui nós estamos em Mali. Está o mesmo mal. É sempre assim, meu irmão, é sempre assim. Porque a bacia mesmo dá água ali onde vocês iniciaram, onde está a bacia. A administração não faz, eu não vejo o que eles fazem sobre isto. Porque nós, a comissão de moradores aqui, já tentaram dar resolução, na luta da resolução, diz. Pois, epá, eu acabo de não entender porque temos o... Como é que a gente deve dizer, é o PIM, né? PIM, sim. Esse, o dinheiro que a administração recebe, né? Que é do PIM, né? Acho que já deveriam ter pensado nessa situação, tá? O que a gente não vê, tá fazendo. Agora ainda vai chover, eu julgo que até maio ainda chove. Esse ano vai chover mesmo muito, né? Até maio ainda vai chover. E nós, não estamos a ver como é que vamos ficar aqui, né? Essa é a condição. Então, está muito péssimo isso. Tem até vizinhas que ontem tinham que mudar, levar as coisas, porque aqui não está mal. Muita água ontem. É sempre assim, mas é sempre assim mesmo. Mas a chuva de ontem foi demais. Tememos pelo pior, porque hoje é assim, tá se vendo, muitos vizinhos estão a perder as suas coisas. Muitos vizinhos mesmo ontem perderam as suas coisas. E agora se cair mais uma, fica como? Estamos mal aqui. Aquilo já não era chuva. Até a arca, a geleira, tudo. Por isso que o meu filho viu tudo que está aí dentro. Eu até chorei, lágrimas. Chorei mesmo. Como já estou me sentindo mal, estou doente, tive que chorar, porque não aguentei mais. Eu até falei com um irmão, que é da polícia, falei com ele para ver se ele vem me tirar daqui. Eu já não estou a aguentar. Água toda, até ver água quando sai da rua, desse quintalho. Toda água, quando os carros passam, toda água entra. Tanto aqui no meu quarto, como ali no quarto da minha filha, água entra. E eu já não estou a aguentar essa situação. Estraga. Como o meu filho vê a minha situação, não tenho tanta coisa, mas esse bocado, para quem não tem, já, uma pessoa já lamenta. O presidente da República de Portugal recusou antecipar se o estado de emergência irá ou não terminar no fim deste mês. Marcelo disse que essa é uma análise feita constantemente em função dos dados de evolução da Covid-19. Existe um plano de desconfinamento, que foi definido para um determinado calendário, está a seguir os seus passos, tem de atender à realidade e, por isso, é um plano que se aplica a nível nacional, mas tem de tomar em consideração as circunstâncias locais, que não são idênticas, que está previsto para cobrir o mês de abril e também o mês de maio. Portanto, vamos fazendo os passos que é possível fazer, a pensar no futuro, desejando aquilo que os jovens desejavam, que é que junho seja melhor que maio, que julho seja melhor que junho, que agosto seja melhor que julho, que setembro seja melhor que agosto, é o que desejamos, é o que se quer construir e passa pelo contributo de todos. Não há uma coisa que sejam só os políticos ou os economistas ou os responsáveis na saúde pública que possam decidir. Cada um de nós, cada português e cada portuguesa, naquilo que faz ou não faz, na forma como vive este período de desconfinamento, pode ajudar muito ou ajudar pouco a acelerar este processo. E, portanto, estamos a viver isto em conjunto. Estamos metidos no mesmo marco. Se correr bem para uns, corre bem para os outros. Mesmo quando há diferenças entre conselhos, uns mais abertos, outros menos abertos, é bom que aqueles que estão numa situação com maiores restrições tenham uma noção de que os que têm menos restrições partilham solidariamente aquilo que sentem. Estamos no mesmo marco. E todos desejamos chegar a bom porto. E bom porto significa poder oferecer, o disse sempre, um verão e um outono que correspondam a uma mudança clara relativamente à pandemia que vivemos e temos vivido durante mais de um ano. Em Portugal, o regresso dos alunos do secundário é marcado pela testagem de 300 mil estudantes, professores e funcionários. O arranque vai ser sobretudo presencial, mas mantendo os cuidados que tivemos antes desta terceira vaga, visto que esses cuidados, na altura, resultaram em que nós tivemos um enorme sucesso na situação presencial. Quando se considera, por diversas razões, que é melhor fazer misto, será feito misto, há várias especificidades. Por exemplo, pode haver uma turma em que a maior parte dos estudantes não estão neste momento em Lisboa, por várias razões, ou porque não são de Lisboa, são estudantes internacionais e tal, portanto, se calhar pode começar misto e depois passar a presencial. Digamos, o objetivo é permitir que os estudantes tenham o ensino da melhor qualidade debaixo da situação em que estamos, mas também com a máxima segurança. Há vários alunos que perderam por vontade própria o alojamento porque se assistiram deles e, portanto, para esse caso é que a situação mista vai ser oportuna porque eles vão poder, graças a um investimento muito significativo também que fizemos na infraestrutura digital, assistir à distância e vir só mais especificamente ou para a parte prática ou para os testes. Misto, nós estamos a fazer o que já fizemos no primeiro semestre, portanto, temos algumas cadeiras que são 100% presenciais e temos algumas cadeiras que são 100% online. Em todos os ciclos de estudo, embora varie um bocadinho em função, no fundo, do número das turmas, do número de aluno por turma e dos ciclos de estudo. Mas a regra é garantir o máximo possível de ensino presencial, o que significa que temos horários muito estendidos. Começamos às 8 da manhã e acabamos às 8 da noite para permitir uma utilização plena das instalações todas e garantir o maior número possível de horas presenciais dos alunos. O primeiro-ministro de Portugal anunciou que, no final deste mês, o Governo irá aprovar a Estratégia Nacional da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Esta incluirá medidas de apoio ao emprego ou de melhoria das acessibilidades. No final deste mês de abril, após um trabalho profundo de participação das organizações não-governamentais das pessoas com deficiência, das várias áreas sectoriais da ação governativa e de um processo muito participado do consulta pública, vamos aprovar também a nossa Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência no Horizonte 2021-2025. Das medidas previstas, gostaria de destacar iniciativas como o Programa de Apoio de Emprego para as Pessoas com Deficiência, que virem a dinamizar e reforçar os apoios e incentivos à contratação de pessoas com deficiência, facilitando a assimilação direta no mercado de trabalho, bem como vocacionar e projetar os apoios ao empreendedorismo para este tipo de público-alvo. No domínio das acessibilidades, o programa que designámos acessibilidade de 360 graus vai reforçar o investimento na melhoria das acessibilidades físicas para pessoas com deficiência ou incapacidades em todo o território, contribuindo para mitigar os fatores de isolamento das pessoas com deficiência. Este programa integra intervenções diversas, na via pública, nos edifícios públicos e nas habitações. A Escola Secundária de Albufeira, no Distrito de Faro, Portugal, vai realizar testes à Covid-19 a todos os seus 920 alunos, professoras e funcionários, num total de 1.200 testes. Este agrupamento é composto por 8 escolas, num total de 2.303 alunos e aqui no ensino secundário frequentam 920 alunos. Estão todos a ser testados hoje ao longo do dia e prevê-se no final do dia toda a população escolar da Escola Secundária, também o pessoal docente e não docente da Escola Secundária e também dos segundos e terceiros ciclos, visto que somos conselho que não passamos para a terceira fase e então todos estão a ser devidamente testados. O que é importante, embora seja difícil controlar a 100%, terá que ser uma testagem duas em duas semanas ou em uma semana, mas sim, acho importante para controlar mais ou menos e sabermos mais ou menos em que estado é que estamos, agora que voltamos e estamos todos juntos na Escola. Acho que havia um bocado de receio, sim, mas importar, acho que ficamos todos mais aliviados por fazer e por saber, depois com o resultado, por saber como estamos e para podermos controlar, mas não, não houve assim grande expectativa ou medo, receio de fazer o teste. Começou cerca das 8 da manhã e vai terminar cerca das 17 e 30. A testagem, em princípio, será de 15 em 15 dias, para todo o pessoal docente, não docente e discente, neste caso alunos. Os alunos estão elucidados daquilo que vêm fazer, porque houve um trabalho prévio por parte da direção e dos seus encarregados, dos seus diretores de turma, portanto, ele sabe exatamente aquilo que vêm fazer, não o sinto apreensivo, muito à vontade. Também temos um plano de contingência, portanto, com muitas regras, que a direção teve esse cuidado de fazer um plano de contingência e esse plano de contingência também nos obriga, não é, é que todos tenhamos regras e que as façam cumprir, de maneira que isso também é uma mais-valia. Para além disso, também tivemos todos formação com a Marinha e posteriormente com o ABC, portanto, todos os assistentes operacionais tiveram formação, todos nós sabemos como nos podemos computar dentro do contexto escolar. O reitor da Universidade Nova de Lisboa disse que os 22 mil alunos irão ter um regresso às aulas, sobretudo presencial e progressivo. O arranque vai ser sobretudo presencial, mas mantendo os cuidados que tivemos antes desta terceira vaga, visto que esses cuidados, na altura, resultaram em que nós tivemos um enorme sucesso na situação presencial. Quando se considera, por diversas razões, que é melhor fazer misto, será feito misto, há várias especificidades. Por exemplo, pode haver uma turma em que a maior parte dos estudantes não estão neste momento em Lisboa, por várias razões, ou porque não são de Lisboa, são estudantes internacionais e tal, portanto, se calhar esse pode começar misto e depois passar a presencial. O objetivo é permitir que os estudantes tenham o ensino da melhor qualidade, debaixo da situação em que estamos, mas também com a máxima segurança. Há vários alunos que perderam por vontade própria o alojamento porque assistiram deles e, portanto, para esse caso é que a situação mista vai ser oportuna, porque eles vão poder, graças a um investimento muito significativo também que fizemos na infraestrutura digital, assistir à distância e vir só mais especificamente ou para a parte prática ou para os testes. Misto, nós estamos a fazer o que já fizemos no primeiro semestre, portanto, temos algumas cadeiras que são 100% presenciais e temos algumas cadeiras que são 100% online. Em todos os ciclos de estudo, embora varie um bocadinho em função, no fundo, do número das turmas, do número de alunos por turma e dos ciclos de estudo. Mas a regra é garantir o máximo possível de ensino presencial, o que significa que temos horários muito estendidos. Começamos às 8 da manhã e acabamos às 8 da noite para permitir uma utilização plena das instalações todas e garantir o maior número possível de horas presenciais dos alunos. O presidente da República de Portugal pediu para que fosse encontrado um meio adequado para criminalizar o enriquecimento injustificado. Marcelo Rebelo de Soja defendeu que este passo já devia ter sido dado e que há vários caminhos para o fazer. Quando entrei no exercício destas funções, logo em 2016, eu disse que havia uma crise na justiça portuguesa. Vejo que hoje muita gente diz exatamente o mesmo. Apelei a um pacto da justiça, reuniram-se os protagonistas da justiça, todos, e chegaram a um pacto unânimo, minimalista, mas unânimo. Demorou um ano, em 2017 estava pronto. Era preciso ter uma justiça ao mesmo tempo mais rápida para poder ser mais justa, mas também uma justiça que os portugueses sentissem que correspondia aos novos desafios da sociedade portuguesa. Naquilo que se fala muito, que são os megaprocessos penais, mas depois na justiça tem a ver com a vida do dia-a-dia das pessoas, a administração pública, os impostos, a economia, a sociedade, as relações entre pessoas. E que era preciso ir melhorando a justiça. Vejo que hoje há quem fala na ideia de ir mais longe na estratégia contra a corrupção. E o Governo ter agendado para um próximo Conselho de Ministros, dentro de dias, a estratégia contra a corrupção. É uma prioridade nacional. Eu acho que o Parlamento tem a palavra decisiva nessa matéria, como sabe. Se quer referir-se ao problema do chamado crime de enriquecimento ilícito, a minha posição é conhecida, eu há para aí, há 10 anos, ainda não era Presidente, eu defendia que era preciso prever um crime, chamasse-se ele como chamasse-se, que respeitando a Constituição punisse aquilo que é um enriquecimento, nomeadamente titulares dos poderes públicos, que não tem justificação naquilo que é a remuneração do exercício das funções públicas. E era preciso fazer isso, como se faz isso, respeitando a Constituição, há vários caminhos, há várias propostas, mas eu penso que já se exporou tempo demais para dar esse passo e um dia teremos de dar esse passo. Quanto mais depressa, melhor. Domingos Togna representou a Guiné-Bissau até o Mundial de Atletismo no Japão em 2007. Mas Oze vive do trabalho doméstico e extração de pedra para sobreviver ao lado de dezenas de medalhas e troféus que conquistou. A morar numa modesta casa de dois quartos no bairro militar, Domingos Mbá na Togna, a mulher mais medalhada do atletismo da Guiné-Bissau, exibiu com orgulho e nostálguia as suas medalhas. Mostrou igualmente os seus troféus, diplomas conquistados em cerca de 20 anos de carreira, bem como os passaportes que usou nas várias viagens ao estrangeiro em representação do país. Sempre só por olhar atento dos três filhos, Domingos estendeu na sua cama os troféus que conquistou nas provas de atletismo em Bissau, Senegal, Moçambique, Argélia, Macau, China e Japão. Da lembrança do Mundial na cidade japonesa de Osaka, Domingos guarda um artigo do jornal guinense da época em que se pode ler que a atleta não concluiu a prova por desistência. A atleta originária de Nokome, no centro da Guiné-Bissau, explicou que começou a correr por gosto em 1995, depois de ser selecionada na escola em Bissau, onde foi criada por uma tia que não a queria no atletismo. Para continuar a praticar aquele desporto, Domingos teve que abandonar a casa da tia aos 13 anos, já que tinha como objetivo transformar-se na Lourdes Mutola da Guiné-Bissau. De Viana do Castelo aos Açores, 62 meses estão abertas para receber os votos da diáspora. Cabo Verdeana, em Portugal, para as eleições legislativas. Processo que, em tempos de pandemia de Covid-19, exizia um esforço logístico adicional. Eu creio que está a correr normalmente, segundo todas as informações disponíveis, todas as mesas de voto têm estado a funcionar regularmente, sempre no início com, às vezes, alguns pequenos incidentes, mas absolutamente anormais, portanto, no início do processo de votação. Espera-se também, digamos, uma ocorrência azul dentro do normal, do que é habitual. Já se sabe que, em regra geral, portanto, na diáspora, a taxa de abstenção costuma ser, portanto, elevada. Mas, dentro deste quadro, creio que é expectável que as coisas, de facto, possam atingir um nível razoável. Tanto o alargamento da ampliação dos locais de voto, que isto é importante, a diminuição, portanto, do número de eleitores por cada mesa de voto. E, ainda por cima, também medidas, portanto, de distanciamento social, distanciamento físico. Por outro lado, também, ainda medidas, portanto, de higienização dos locais, das mãos, etc. O uso da máscara e, portanto, tudo aquilo que tem sido recomendado pela Direção Geral, portanto, da Saúde, no sentido de manter as coisas dentro da normalidade. É expectável que as coisas possam funcionar dentro daquilo que é razoável, porque tem sido, portanto, uma competição que parece, portanto, muito ranhida. Mas, em todo caso, creio que a pandemia fará alguma moça e, portanto, é normal que se regista uma participação menor do que, digamos, no passado. Isto é normal. O presidente da República, Cabo Verdeano, criticou os aglomerados de eleitores que estão a verificar-se em várias assembleias de voto. Jorge Carlos Fonseca disse que os aglomerados contrariam as regras definidas pela CNE no âmbito da pandemia de Covid-19. Em relação a esses atos eleitorais em Cabo Verde, pela prática que nós já temos tido desde 1991, os cabredianos sabem a importância, conhecem a importância do direito de voto. Para a esmagadora Maria dos Cabo Verdeanos já está assente que o único critério válido e legítimo do exercício do poder político é o critério das urnas, é o critério do voto popular. E, portanto, os cabredianos sabem quando votar, como votar e, portanto, é sempre uma festa de democracia. É um exercício sempre livre de um direito de escolher os seus representantes. E, portanto, estou tranquilo e seguríssimo de que, mais uma vez, este Estado será uma demonstração de civismo, de consciência democrática e será mais uma marca do Cabo Verde democrático, do Cabo Verde que realiza eleições periódicas e irregulares na tranquilidade, no civismo. E, portanto, é mais uma etapa no processo de desenvolvimento político e desenvolvimento integral do Cabo Verde. Digamos que a paixão pela política, pela disputa eleitoral, faz esquecer um pouco a situação específica em que nós estamos a realizar as eleições, que é um ambiente de pandemia. E, portanto, deveria haver mais cuidado, mais prudência, mais rigor, digamos, para que as regras sanitárias, as regras de prevenção sejam devidamente cumpridas. Portanto, o que eu estou a ver aqui não seria desejável. O presidente Cabo Verdeano admitiu que foi surpreendido com o anúncio feito pelo homólogo português Marcelo Rebelo de Soja de visitar Cabo Verde em maio, mas sublinhou a importância que terá para as relações bilaterais. Bom, eu confesso que apanhou-me de surpresa. Eu estive num evento sobre a CPLP e de comemoração dos 25 anos da RDP África. E, na conversa com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele anunciou que viria Cabo Verde no mês de maio. E, portanto, é sempre bem-vindo o presidente da República de Portugal e, portanto, vamos acertar as datas, o programa, as ilhas que ele irá visitar. Será sempre um prazer e também politicamente importante para as relações de dois países a visita do mais alto magistrado da República Portuguesa. O embaixador cabo-verdeano em Lisboa realçou a importância da visita do presidente português a Cabo Verde em maio próximo na cooperação entre os dois países. Traça-se de uma visita bem importante na sequência também de outras visitas já feitas por o senhor Marcelo Rebelo de Sousa. Vai ocorrer também depois das eleições legislativas e, muito provavelmente, depois da instalação, portanto, dos novos órgãos da Assembleia Nacional e, portanto, do governo. Eu creio que é sempre bom um momento desses, para, seja qual for o governo, realçar sempre a importância estratégica da cooperação entre Cabo Verde e Portugal. Em Portugal, com as máquinas ligadas e funcionários a postos, restaurantes de Gaia e do Porto começaram a receber os primeiros clientes. Apesar de ansiarem por reabrir portas, estão convictos de que a retoma se fará aos poucos. Com as máquinas ligadas e os funcionários a postos, os restaurantes de Gaia e do Porto começaram hoje a servir refeições no interior dos espaços. As medidas de segurança para combater a Covid-19 parecem deixar os clientes tranquilos. Sim, sinto-me bastante seguro. Acho que as coisas estão controladas. Se nós mantivermos alguma cautela e precaução, acho que estamos seguros. Podemos vir almoçar com tranquilidade. No restaurante Wish, na Foz Velha do Porto, operar a meia capacidade de clientela não é problema para o chefe. O importante é mesmo abrir e esperar que outros confinamentos não venham tão cedo. Estamos com muitos lugares na mesma para sentar. Só que estamos sempre, nós estamos no Porto, não é? As planadas trabalham conforme o tempo nos deixa. Se não estiver a chover, está frio e as pessoas já não ficam. Como é que foi a semana passada? Correu bem, correu bem. Inclusive, conseguimos subir algumas pessoas à chuva, porque as pessoas estão tão ansiosas que acabaram por vir à chuva. Com vista para a baixa do Porto, o Bellini vai começar da estaca zero. Prepara-se para um novo início, que suspeita que será lento. Este segundo confinamento fez com que a confiança no futuro já não seja a mesma. Porque o primeiro foi, ninguém sabia, foi estranho, aconteceu, é novidade. O segundo já nós sabíamos tudo. Porquê? Porque já tínhamos passado pelo primeiro. Nunca pensei que fossem tantos meses, não é? Quatro, cinco meses é muito, muito tempo. Perdemos imenso, perdemos imenso de faturação, pá, desde dezembro para cá. Perdemos grupos, perdemos muita coisa. E agora vamos começar desta casa zero, portanto. E temos que, e acho que isto, este iniciar, este novo iniciar hoje no dia 19, acho que é muito bom mesmo a nível psicológico para toda a gente. Mesmo para os clientes, para saírem de casa, para as pessoas saírem de casa. Na rua de Miguel Bombarda, o chefe Marco Gomes, em plenos preparativos para reabrir a hora de jantar, lamenta apenas que o confinamento permaneça aos fins de semana, a partir da uma da tarde. Basicamente é estar a dar um chupa-chupa ao restaurador e depois, quando lhe começa a ter o sabor, retira-lhe-o. E é o que acontece aqui com a restauração. Ou seja, nós estamos durante a semana e quando nós precisamos de faturar, que é o fim de semana, é nestes dias que nós não podemos faturar. Portanto, não sei se o vírus circula só ao fim de semana, se circula à semana, mas é complicado, pelo menos a hora de almoço deviam abrir, pelo menos até às três da tarde. Também lojas e centros comerciais vêm em muitas restrições levantadas. Começa a voltar ao normal a dinâmica da interdependência entre a restauração e outros negócios. Muitos clientes ainda não sabiam que iríamos iniciar. Também há muitos clientes em teletrabalho. E aqui funcionamos muito bem ao almoço, mas claro, com o teletrabalho retiramos um bocadinho a clientela. Mas, por um primeiro dia, acho que foi... era o que eu estava à espera. Não fiquei desiludida. Isto agora vai servir após dia. Acredito que será um bocadinho melhor. Vamos embora, não tenham medo. Força para a frente, vamos trabalhar. Já nos deixam agora. Aleluia! Esta nova fase do desconfinamento permite um máximo de quatro pessoas em mesas no interior de restaurantes ou seis por mês em esplanadas. Os estabelecimentos podem estar abertos até às 22 durante a semana e até à uma da tarde aos fins de semana e feriados. A próxima fase arranca a 3 de maio, quando se levantam as restrições de horários. Em Portugal, empresários de restauração e animação noturna em Faro lamentam a falta de informação para se prepararem para a terceira fase do desconfinamento. Pedem ao governo mais planeamento e regras de funcionamento adaptadas aos modelos de negócio. O comércio de Faro procura resistir às restrições da pandemia e os empresários dos bares e restauração pedem ao governo mais planeamento e regras adaptadas aos modelos de negócio. A ideia é nós tentarmos perceber se podemos abrir ou não, se podemos começar a recortar as pessoas, se podemos começar a voltar a planear, a projetar, a desenvolver, porque agora está tudo muito incerto, está tudo muito parado. Nós aqui trabalhamos muito com esplanadas, que neste momento é a altura que podemos trabalhar com esplanadas, mas muito não descompensa abrir as portas neste momento. Já sei que 60, pelo menos 70% dos meus colegas têm as portas fechadas ainda. Quem iniciou lay-offs acabou por não renovar parte dos contratos e houve sempre funcionários e bons funcionários que acabaram por ir para o desemprego. Temos cinco espaços, dois abertos, um que não sabemos se vamos abrir e dois que provavelmente não vão abrir este ano já. A noite neste momento, como sabem, está completamente parada. Há 13 meses que não operamos. A perspectiva não é boa. Neste momento não temos nenhum plano junto do Governo para a apertura ou uma reorganização de forma como podemos reabrir. E neste momento há colegas meus de profissão que já assumiram que não vão reabrir. Há espaços que não vão chegar a bom porto, é óbvio. As lojas da rua também procuram manter as portas abertas com negociações com fornecedores e até a centenária Casa Verde se adapta e planeia o futuro. Conseguimos abrir e fazer face às nossas despesas também, como tal. E os empregados não estão em lay-off, porque estamos abertos, não estão em lay-off. Em relação à abertura, os 200 metros quadrados, tivemos que acerrar uma parte da loja porque tem mais de 400. Estamos a trabalhar dentro do possível, mas note que a economia nesta abertura teve uma quebra muito acentuada em relação à primeira face, sim. Não despedimos ninguém, vamos manter todos os funcionários que tínhamos, não prevemos mesmo no futuro vir a despedir quem quer que seja e por essa razão parecia-nos que o Estado deveria ter colaborado um pouco melhor connosco. Não prevejo que este início de verão, que nos traga, digamos que algum alento, prevejo sim que no final do verão, princípio do inverno, possa começar a atenuar. Mas este ano será um ano atípico e que vamos ter, obviamente, algum prejuízo. Isso é fatal. O turismo de verão pode não ser a tábua de salvação e a Associação do Setor alerta para os problemas financeiros e sociais que se podem seguir. Houve empresas que já encerraram. Agora, sinceramente, eu acho que as pessoas estão a tentar o seu último balão de oxigênio é nesta retoma e se houver um verão que venha a salvar a situação. E se houver um problema neste verão, vamos para um terceiro inverno consecutivo, não é? E o que vai, com toda a certeza, disputar uma situação muito complicada e que eu temo que possa, inclusivamente, ter aqui um impacto no nível de crise social, porque certamente que vai haver um grande número de despedimentos e de encerramento de empresas. As questões das moratórias têm que, obrigatoriamente, serem alargadas. As questões dos lay-offs, porque temos que enquadrar isto com a próxima época baixa. A Associação queixa-se ainda que o programa de apoio à região, anunciado em julho de 2020 pelo Governo, não se vê e nada se perspectiva a curto prazo. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto